Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos começando aí uma nova semana, né? É uma nova semana, debaixo da graça de Deus, do amor de Deus. E vamos juntos, né? Seguindo em frente, estamos no livro de Êxodo. Já falamos aqui que a nossa proposta é juntos nós caminharmos até o livro do Apocalipse. Livro por capítulo. Irmãos amados e resgatados Segui avante e triunfante Combateremos E venceremos Cante comigo O nome santo E Jesus O nome santo O alegre canto O nome santo No nome santo Valeu eu canto Eu vou salvado Santificado Vive perdido Mas perdido No nome santo De Jesus Irmãos amados Purificados Sede valente E muito prudente Estás lavado E libertado No nome santo De Jesus No nome santo Alegre eu canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou revido No nome santo Feliz Jesus Irmãos amados No nome santo Alegre eu canto E agora Alegre eu canto No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus Jesus Tudo bem, Êxodo 22, 19 Vamos lá, não? Todo aquele que esventar com animal, certamente morrerá Animal, não? Nós já falamos aqui sobre os animais, né? E falamos que tem animais domésticos Falamos de animais imundos Falamos dos animais que eram tratados com carinho Citando o caso lá de Mateus 15, né? Quando a mulher disse o cachorrinho, né? E aí, Pana? Aqui tem um aqui em casa, esse aqui, ó Pana, bota ele aqui, ó Olha aí, é mesmo? Olha lá É esse aí, ó Eu acho que não é ela Então, nós vamos meditar nisso hoje Observem que o texto, ele é muito pesado Ele é muito pesado Mas você tem aqui uma proibição Uma ordem E na verdade, acompanhado de uma maldição da parte de Deus Maldito aquele que se deitar com animal Talvez você lê isso, né? Esse verbo chacave, que é o coito Chacave É deitar Aí tem um sentido de fazer relações sexuais com o animal E talvez você diga assim Mas é muito pesado Por que Deus proibiu? Porque naquela época Tinha pessoas que faziam essa prática Como também no culto que se fazia a Baal Essas práticas, tanto o culto do ato sexual praticado com prostitutas religiosas Dos altares, como também com animais Era comum naquelas religiões primitivas Como nós estamos citando aqui Agora Nós podemos observar que Deus, ele é simples Simples Porque isso aqui se trata Na verdade Contrariava a ordem estabelecida por Deus Qual foi a ordem estabelecida por Deus Lá no início da criação? Deus, ele dá um padrão Deus, ele dá uma norma Deus estabelece uma norma E qual é a norma que Deus estabelece? Macho e fêmea Homem e mulher Gênesis 2, 24 Deixará o homem pai e mãe E unir-se a sua mulher E os dois serão uma só carne Esse é o padrão Essa é a normalidade É o curso natural da vida Então Quando Deus estabelece Esse padrão natural Quem fosse praticar Ato sexual com animal Ou qualquer outro tipo Fora desse padrão Estaria contrariando a vontade de Deus É claro Que as pessoas que não querem a Deus Nem querem a Bíblia Que odeiam a Bíblia É porque elas querem viver Ao seu modo A sua maneira E nós jamais iremos impedir Ou tolher alguém De querer viver a sua maneira Mas também jamais podemos deixar De dizer que Deus estabeleceu Um padrão Deus estabeleceu um padrão É como um pai e uma mãe Dentro de casa O pai e a mãe Estabelecem um padrão De criar seus filhos Aonde é que a mãe cria um filho Para ser um bandido Aonde é que um pai e a mãe Cria um filho Para ser um traficante de drogas Não Um pai e uma mãe Cria um filho Com um padrão normal Que segue-se Já de uma estrutura familiar Desde os tataravós Dos avós Dos bisavôs E etc E tal Deus ele traz Um padrão normal Ele traz esse padrão Agora Quem quiser sair Do padrão estabelecido É que está errado Ninguém é homofóbico Ninguém É contra a sua vida Agora Deus estabeleceu Lá no início Um padrão Querido irmão Querida irmã As pessoas odeiam A Bíblia Principalmente Aqueles que querem Viver o padrão Que não está na palavra Então Há um padrão natural A própria vida Ela segue Um curso natural Biologicamente Existe a naturalidade Do corpo E isso também É científico Agora Nós vivemos hoje Em um mundo Que é chamado De pós-modernidade Que como dizia Olavo de Carvalho São termos Criados Simplesmente Por pessoas Que se dizem Acadêmicas E nesse particular Eu concordo Que não existe Essa de pós De moderno De não moderno O apóstolo João Ele vai dizer Que a humanidade É a mesma Ele fala Das três coisas Que destroem A compreensão Dos olhos A compreensão Da carne E a soberba Da vida Independentemente Do homem Ser da pré-história Ou da história Ou da modernidade Ou da pós-modernidade Ele é o mesmo Ruim Sem Deus Ele mata Ele odeia Ele Destrói O padrão Estabelecido Por Deus Então Qual é o padrão Estabelecido Por Deus Lá no Éden Que o homem Fizesse sexo Com a sua esposa A esposa Fizesse relação Com o seu marido Esse é o padrão Mas de repente O homem Ele quer fugir Do padrão Ele quer sair Da linha E quando eu falei Aqui da pós-modernidade É que enquanto você tem Na modernidade Uma centralidade Na pós-modernidade Você tem Uma Você sai do eixo Você sai dessa centralidade A pós-modernidade Ela deixa Cada ser humano Na sua subjetividade Cada um faz o que quer Pensa como quer Interpreta como quer A neutralidade É algo presente Na pós-modernidade E aí Na pós-modernidade A verdade vai depender Do conceito De cada um E o perigo nisso É que Isso atinge Todos os setores Inclusive A vida sexual Na vida sexual Eu tenho que entender Que aquilo Que me dá prazer Aquilo que eu acho Que é o melhor Para mim É o que eu vou optar É o que eu vou querer Ou seja Quando você tinha O padrão Hétero Homem Mulher Mas hoje Na pós-modernidade Não é somente O hétero Inclusive A sexualidade Ela ampliou-se Nesse novo leque Da pós-modernidade Então você tem O aspecto hétero Você tem O bissexual Você tem O assexuado Você tem O não binário Você tem O homossexual Você tem Ou seja Vale Todo tipo De prazer sexual Vale qualquer tipo De prática sexual Ou seja O padrão Se acabou O padrão Quebrou Então Antigamente Quando você Tinha lá atrás E ainda você tem Nos próprios códigos Essas questões Daqui um dia Vão tirar Por quê? Porque Hoje eles estão Dando para essa Sexualidade Uma amplitude Totalmente vergonhosa Totalmente vergonhosa Fora dos padrões Mulher Mulher O padrão de Deus Para a vida A dois Para a vida Do homem Era esse padrão Estabelecido Só que aí O que é natural Ou são bem O que é natural O que foi estabelecido Por Deus Eles querem quebrar isso E o homem E o homem Sai dessa Naturalidade Para a bestialidade E o que é a bestialidade? A gente usa essa palavra Besta Em relação ao animal Mas essa Mas essa expressão Bestialidade Ela está falando Para um ser Que sai de si Que age como um animal Irracional Vocês já imaginaram O homem pegar um animal Pegar um Qualquer animal Para ir fazer Um ato sexual Com aquele animal Como se fosse uma mulher Ele está fora de si Ele está O que manda É um prazer descontrolado É um prazer louco Antigamente Com esse novo conceito De sexo Pela pós-modernidade Antigamente Quando um psicólogo Até mesmo Psicanalista Ele estudava as pessoas Aí Ele tinha a questão Dos fetiches Tinha essas questões Da realização Mas o próprio Psicólogo Ele dava os sinais De quando aquilo ali Saia da sua Anormalidade E já se tornava Um transtorno Sexual Porque tem pessoas Que tem esses Transtornos Agora A bestialidade Era É agir como um animal É agir como uma fera Vamos ver aí Isaías Verso Capítulo 30 Verso 6 Então Quando a Bíblia fala De manter Relação sexual É fugir do padrão Estabelecido Por Deus Quando a Bíblia fala De manter Relação sexual Com o animal Que Deus é contra A Bíblia é contra É porque é deixar O natural É entrar Para uma bestialidade Vamos lá Peso dos animais Do sul Para a terra De aflição E de angústia Donde vem a leoa O elam O basilisco E a áspide Ardente Boadora Levarão as costas De jumentinhos Às suas fazendas E sobre as concobas De camelos E os seus tesouros Um povo Que nada Aproveitará Então veja que Aí você tem a expressão De vários animais Então quando se dizia Quando se faz Uma expressão Vivemos hoje Em um mundo Onde a força bestial Domina É um homem Como Um homem agindo Como se ele fosse Um animal Como é O que eu posso dizer De um homem Que pega uma criancinha Recém-nascida E faz sexo com ela Me diga O que podemos dizer De um homem Que pega Uma mulher E mata ela E faz sexo com ela Depois de morta O que é isso gente O que é isso Me digam O que é isso E nós estamos À beira De uma sociedade Que está quase A aprovar Estas coisas E a Bíblia diz Que Deus Ele é Terminantemente Contra aquele Que faz sexo Com o animal Porque é fugir Do natural É agir brutalmente É agir como Uma fera Incontrolável É um prazer Porque antigamente As pessoas Elas Elas manifestavam Um prazer controlado Mas canalizando O prazer Para o modo certo Só que o prazer De hoje Está fora dos limites E aí nós podemos Analisar Que a Bíblia Ela é contra Essa questão Vamos ver aí Romanos 1 29 e 30 Vamos lá Romanos capítulo 1 29 e 30 Então é muito importante Vai pode ler Olha aí Isso Agora lê o 23 Pois mudaram a verdade De Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém Pode ir Pode ler Pelo que Deus Abandonou As paixões Infames Porque até as mulheres Mudaram o uso natural As mulheres mudam O lado natural Hoje você vê Até filmes Pornográficos Mulheres Fazendo filmes Pornográficos Com sexo Com animal Fazendo sexo Com animais O que é Totalmente Proibido Pela Bíblia Estão Ensinando Uma prática Totalmente Abominável Fazendo sexo Com animais E a Bíblia Diz que estão Deixando o uso natural A mulher não quer Mais o homem O homem não quer Mais a mulher Estão deixando O uso natural Ou seja Deus estabeleceu Um padrão E aqui o homem Ele não quer O padrão de Deus Quando o homem Se entrega Essa prática Fazer sexo Com o animal Como se fosse Uma mulher Ele está Fora do padrão Natural E ele vive Dentro de um prazer Horrível O que é contrário A palavra de Deus Então quando você lê Deuteron Aliás quando você lê Êxodo 22 19 Não farás sexo Com o animal Não te deitarás Com o animal Lê aí de novo Levítico Aliás Êxodo 22 19 Olha o que diz a Bíblia Todo aquele Que se deitar Com o animal Certamente morrerá Porque Deus Ele estava determinando Que não poderia Quebrar o curso Natural Das coisas Mas o homem Não quer isso E a Bíblia diz Em Romanos 1 24 Deixar o uso natural Então Atende bem Para a Bíblia Nós não somos Nenhum evangelho O homem de Deus Que conhece a Bíblia Que conhece a história É homofóbico É Odeia as pessoas Nós amamos as pessoas Agora Cada pessoa Há de entender Nós não podemos Quebrar O curso natural Qual é o curso natural O homem foi feito Para a mulher A mulher para o homem Qual é o curso natural Deus não fez o homem Para se casar com a jumenta Deus não fez o homem Para se casar com a girafa Que país nós estamos Mas quando Lá Eu li um livro Aproximadamente Quase em 88 1988 Já saiu esse A nova era Eles já ensinavam Dizendo que o mundo Ia caminhar Para uma bestialidade tremenda Sabe qual é a ideia De tirar Esse conceito De pai e filho O filho não chamar O pai de pai Nem a mãe de mãe É porque eles querem Que a gente viva Como um animal Amanhã o próprio filho Fazendo sexo Com a mãe O próprio pai Fazendo sexo Com a filha Ou seja Sem identidade Viver como um animal Esse é o universo Agora Deus estabeleceu Uma ordem Deus estabeleceu Os princípios Mas a humanidade Não quer Queridos Escutem bem O que nós estamos Dizendo aqui hoje Nós estamos caminhando Graças a Deus Que há promessa Do arrebatamento Há uma promessa Do arrebatamento Os que negam Arrebatamento Os que querem Negar Esse fenômeno Cuidado Você está Vivendo em uma sociedade Ela não vai ser Melhorada pela educação Como pregavam Os pós-milenistas Como pregavam Os amilenistas Nada disso Vai melhorar Nós temos Uma promessa Do arrebatamento Então Vamos fugir Desse estilo De vida Deus não criou O homem Para essa bestialidade Deus não criou O homem Para quebrar O curso natural Um dia desse Eu preguei O natural É o homem Comer arroz E feijão Quem já serviu Um homem Comer capim Um homem Comer capim Você quer Tem pessoas Que querem ser Antinaturais Elas querem mudar Tudo Querem desfazer Do cabelo Querem desfazer De tudo Que Deus fez Desfazer De tudo Que Deus fez Mas eu não vejo Você querendo Comer capim Não Eu não vou Comer arroz E feijão Porque Eu não sou Desse mundo Eu duvido Tem pessoas Que querem Hoje Parecer alienígenas Nesta terra Então Tu não foi Feito para comer Capim Pronto Não vou beber Água não Vou beber Lama Vou beber Lama Vou beber Vou comer Capim Não É natural Você foi Feito para Para se alimentar De arroz De feijão De carne Então Não entre Nessa Não A pessoa É quebrar O curso Natural Das coisas Meu Deus do céu Deus fez o homem Para Para viver A vida Feliz E abençoada Eu vou terminar Aqui Já deu Meu horário Que Deus abençoe Hoje a palavra É essa É muito séria A palavra É essa Mas eu me lembro Quando eu era criança Eu cantava um hinuzinho Que até era esquisito Vou falar A verdade Não vou esconder Olha Você que bebe Fuma Peça Que é grande prazer Bebida Alcoólica Só prejuízo Traz Por isso Essa maldita É o fogo De satanás O homem jogador Vive sem calma Se ganhar Ganha o inferno Se perder Fé de alma No fumante Não fumar Ele fica bravo Sabe Que o cigarro É a chupeta Do diabo A gente cantava Joga o fogo Joga o cigarro Joga o cigarro Fora Esse vício Te demora Joga Essa chupeta Fora E aceite Jesus Seja um crente Agora Esse hino O Deus Neste século Normas De oferecer Senhor Te abençoe E te dê Santidade Parabéns Pra você Muita Felicidade Senhor Deus Abençoa Tua serva Que essa data Seja portadora De muitas outras Na vida dela Concedendo paz Alegria Pelo poder Do teu espírito Deus eterno Ajuda tua filha Em nome de Jesus Pedimos Amém Deus abençoe